Tocado na cifra, ei Brilha, brilha Meu pescoço brilha Fica ostentação, é motivação de cria Consegui um beat que tinha essa melodia Ei, acho que esse é o meu dia 444, meu olho não esconde Crank do Beleze, me deixa calmo igual o monge Vermelho no copo, eu juro que é suco o dang Ei, de fato é minha gang